Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Gustavo, tô junto com o João. E aí galera, ó, o Miguel não vai aparecer agora porque ele tá descansando e só isso. É pessoal, eu vou tá mostrando pra vocês os jogos que a gente vamos jogar no Xbox One. Por enquanto é só dois, porque... Os jogos são muito caros. São muito caros mesmo, são muito caros mesmo, pessoal. E o primeiro é que todo mundo conhece, muitos famosos esses jogos. Minecraft. O outro é que veio no videogame, veio junto com o videogame do João. Lego Marvel Super Heroes. Então pessoal, mostra a sala aí onde a gente vai gravando. Ó, nós vamos gravar por aqui, por enquanto, eu sozinho. É, não. Ou não, umas vezes sozinhos, né, porque... Eu vou gravar na minha... Na minha casa, o João também vai gravar na dele. E só, né? É, só isso. O vídeo vai terminar por aqui. Falou. 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 Falou.